Com ele, Adolfo Campos, boa tarde pra você, boa segunda-feira. Pra você também, tá tudo bem, Jajá? Tudo bem. E com você, Flávia Moreno. Tudo ótimo, boa segunda. Então, gente, comigo também, como eles perguntaram, tá tudo muito bem com vocês também. Nós vamos começar com o Marloni? Você perguntou se é com o Marloni? É. Exatamente. Você é onde ele nasceu, Jajá? Aonde? Lá em Augustinópolis, no extremo norte do Tocantins, região de conflito, Bico do Papagaio, entendeu? Eu morei lá, quando eu era criança, aí eles escreviam assim, ó, avisa a polícia, tem terrorista. Falava até da Dilma, aquele povo. E é bom jogador, viu? Jajá, o senhor sabe quantos anos ele tem? 26, 27? 26 anos, o senhor acertou de novo. E é bom, hein? É, o pessoal vai rodar o TV, que tem mais informações aí. E é um reforço que chega ao time do Goiás, o atleta que foi emprestado pelo Corinthians por um período de um ano. E o time Esmeraldino será o sexto clube da carreira aqui, Marloni, que é um natural de Augustinópolis, no Tocantins. Ele foi revelado em 2012 e suas atuações chamaram a atenção, viu, Adolfo? Passou pelo Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro em 2014 e também ainda pelo Fluminense e Esporte. É, duas obrigações. Ele é do Corinthians também? Ele é do Corinthians. É? É assim, ó, ele tinha 12 anos, ele foi pro Cruzeiro lá em BH. Aí, novinho demais, o pai não quis deixar fazendo teste, ok? Mas passou. Depois ele jogou no próprio Cruzeiro, jogou no Vasco, jogou no Fluminense, no Corinthians, que é o dono do passe, caiu com o Esporte Recife o ano passado pra Série B e isso não diminui o valor dele. Ele é bom jogador, tá? Agora, um detalhe. Se você disser, meu amigo, depois de Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Corinthians, o Goiás é o menor como clube, ok? Mas tá formando um time bom pra que tá certo. Eu quero realmente chegar aqui pra ajudar no que for preciso, pra somar com meus novos companheiros, dentro de campo, fora de campo, seja com conselho ou seja realmente, né, profissionalmente. E sem dúvida que com a ajuda também dos meus novos companheiros a gente pode fazer essa troca, né, um ajudando o outro e alcançar coisas boas aí esse ano. É, boa sorte pra ele aí agora. E o Atlético confirmou o goleiro Thiago de 22 anos para o Goianão 2019. O jogador vem de empréstimo do Flamengo, de onde se formou nas categorias de base. No ano passado, jogou 19 partidas pelo time do Rio de Janeiro. E na base, ele foi campeão da Copa São Paulo em 2016, com atuação decisiva nos pênaltis contra o Corinthians. E Thiago tem contrato com o Flamengo até 2020. E aí? Aí que é bom o goleiro, só que tem um detalhezinho. O Kozlinski, que veio do Havaí, é melhor do que ele. A vida é custosa já já. Ou seja, o atleta tá bem então. Tá bem de goleiro, sim, senhor. Vamos fazer o seguinte, o Thiago deu uma entrevista à televisão que a gente vai ouvir agora. Passei bastante tempo no Clube Grande, tô vindo pra outro agora. Podem esperar de mim dedicação total, empenho. Da mesma maneira que eu dava lá, vou dar aqui, que a gente possa conquistar grandes coisas esse ano. Agradeço a todos o carinho aí, a recepção, que eu também acompanhei lá na rede social. Agradeço a vocês, pode ficar tranquilo que vou dar conta do recado e responder o carinho de vocês. É, e o Vila Nova também inicia hoje a apresentação dos seus contratados para a temporada 2019. O primeiro será exatamente o mais aguardado, o meia Danilo. Aos 39 anos, o multicampeão e o principal reforço colorado. Danilo foi revelado pelo rival Goiás, mas foi no São Paulo e no Corinthians que ele brilhou. Danilo também teve uma passagem marcante pelo futebol japonês. E aí, como é que você vê esse reforço aí? É o melhor reforço daqui desde que o Jajá era novo. E faz tempo. Vocês não me contrataram, mas trouxeram o Danilo, já é um grande negócio. Não, não é essa a história não. É que o doutor Luziano de Carvalho, que entende futebol em meio ambiente, joga e toca viola e tudo. Mas então, é a maior contratação daqui dos últimos anos, sabia? E é bom que as pessoas entendam, falando sério, Jajá, igual eu falei do Marloni há pouco lá. A gente conhece a história. O Danilo é um grande jogador, um eterno campeão. Aí vai dar certo? Eu não adivinho. Mas a tendência é que dê, não é? Ele já ganhou, sabe quantos campeonatos, Jajá? Quantos? 25. E campeão do mundo, ele foi quantas vezes? Duas, uma no São Paulo, uma no Corinthians. Campeão no Japão de tudo quanto há no Japão. Sim. E aqui, campeão brasileiro, campeão estadual em São Paulo aqui, campeão de Libertadores. E ele ganhou tudo que disputou. O que é isso, hein? Então, eu penso que vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, olha só, sabe quem se deu bem na Copa São Paulo de futebol júnior? O Trindade. O Trindade e o Goiás. E o Goiás, os dois se deram bem. Eles tiveram um domingo, é muito bom. Nós estamos vendo as imagens aí, o Goiás ganhou então. Ganhou de quem, você está lembrado? Dois jogos, duas vitórias, o Goiás de parabéns, 100% de aproveitamento, muito bom para nós, Jajá. Exatamente. Agora o Trindade ganhou do Flamengo, né? Do Flamengo. Nós estamos vendo aí os gols. Do Goiás ainda, né? Do Goiás, na vitória desse time aí, né? Ganhou do Santa Cruz, né? Do 2x0, né? Do Recife, né? É. Isso aí é o Trindade, ó. Esse menino é o Reginaldo. Esse aí? É, ele domina, ele vai tocar, chute cruzado, mata o goleiro, né? Mata. A bola, assim, um pouco mais do que a rasteira, um pouquinho acima, bateu no ferro daquele lado e entrou aqui, ó. Pois é. 1x0? Muito bom. Pois é, mas você viu a falha do jogador lá. Por exemplo, se fosse o doutor Luziano, aquela categoria que joga ali no meio, não tinha aquela falha, né? Tudo e no campo também. No campo também, tá certo. Mato e campo. Agora me fala uma coisa, campeonato do Goiás começa dia 19, parece que as regras mudaram, né? São 12 times. Sim. 12 times, grupos A e B, claro, cada um com 6, e aí cada time faz 12 jogos. Certo. Depois de 12 jogos, 8 seguem, 2 caem. Aí então tem quartas de final, aqui antigamente só tinha semifinal. Não tem essa lereia, não. São 12, cada um faz 12 jogos, 8 passam, 2 caem. E 2 ficam vagando igual a uma penada. Não caem, mas também não vão, entendeu? Sim. E o Goiás vai fazer clássico, porque é A contra B. Curioso isso. O Goiás vai fazer 2 clássicos contra o Vila, 2 contra o Atlético e contra o Goiânia. Ah, mas Goiânia não é clássico. É pela tradição. Então, e o Goiás é favorito. Penso que hoje, hoje, o Goiás é o favorito ao título. Já, já? Ah, mas nem começou. Mas tem sido assim nas últimas temporadas. Por tudo, o Goiás aparece como favorito. E depois o Vila Nova, o que eu penso hoje, entende? Entendo. O Goiás e Vila são os favoritos ao título, meu querido. Mais alguma coisa ou vamos embora? Vai ter abraço. É isso aí. Vamos lá. Eu conheço o João... Não é aquele João, não. É o João do Carmo. Ele é atleticano e amigo do Fábio Maurício. Aquele calanguinho, repórter, você quer? Fabinho, um abração e para o João do Carmo também. E o Pedro Júnior. Não é aquele do Vila, que estava no Japão e foi para o Fortaleza, não. É o Pedro Júnior, que torce pelo Vila, lá do edifício Guaranis, ali perto do CERN, Brasil Central. Quando você falou João, eu lembrei do meu pai. Seu pai, né? Companheiro Baú. Seu João Rosa, torcedor do Vila Nova. Companheiro Baú. Toda vez que falam em João, doutor, eles pensam que é o João de Deus. É o João que está dando trabalho, hein? Aquela não é João de Deus, né? Vocês mudaram aqui para João Abadiânia. É. Que deselecimento. Não tem outra coisa, João de outra coisa, né? É João Custoso, hein? É João Custoso. Quero mandar um abraço hoje também, posso? Quero mandar um abraço para o pessoal do Rosa Spa, que me recebeu nesse fim de semana, comemorei meu aniversário no sábado e também a minha família que fez, minha mãe que fez aquela comidinha. No spa? Fui para o spa no sábado, dia do aniversário, mas na sexta teve almoço da mamãe, vou mandar um beijo para ela que está acompanhando a gente. Você foi para o spa porque você é linda, você não tinha que ficar em spa, não, né? Para descansar, né? Entendi. Começar o ano renovado. Tá certo. Ficando mais velha. Parabéns. Amanhã você volta, tá bom? Amanhã, se Deus quiser. Ah, sabe quem que eu encontrei ontem? Sim, sim. O Monato. O jogador? É. E ele falou o quê? Não, ele sabe fazer gol, né? Impressionante. Pensa num cara gente boa, encontrei ele até com um filhinho lá, bem pequenininho, o Gabriel. Você me corrigiu aqui outro dia e pessoas me corrigiram demais. Ele já foi artilheiro de quatro campeonatos goianos. Eu falei três e você falou quatro, lembra? Sim. Eu vou te contar um negócio. Sabe quantas vezes ele foi artilheiro aqui em Goiás? Nove. E outras? Contando Série A, Série B, Terceira Divisão. Nasceu para fazer gol, né? Olha, só para você ter uma ideia, 2014, 2015, 2016, artilheiro do Campeonato Goiano. Sim. 2017, artilheiro da Série B pelo Goianésia. 2018, artilheiro do Campeonato Goiano. Então, ou seja, é um dos grandes artilheiros que vai brigar pelo título mais uma vez. Já está na história. Detalhe para terminar. E foi campeão, com todo respeito, em times pequenos ou do interior, correto? Ele não foi... Não foi campeão pelo Goiás. Não, não é isso. Eu digo artilheiro. Ele foi artilheiro jogando no Goianésia na aparência desse, não é isso? Teoricamente, ser artilheiro pelo Goiásia é menos difícil. Sim, fez o gol do título em 2006. Tem 39 anos de idade, mesmo a idade do Danilo. Porque para jogar futebol você pode ter de 15 a 45. Ele está fininho, viu? Então, não acredito. Mas vou confiar em você. Ah, eu vi de perto. Aliás, se ele emagrecer... Vamos fazer o seguinte, vamos chamar ele para o estúdio? Vamos, e se ele emagrecer, é perigoso, é piorar, deixa ele gordo mesmo. Não, ele está magrinho, para com isso, está magrinho. Um abraço, Donato, para você, um abraço para você.